Fala pessoal, Reinaldo Júnior aqui, canal Engenheiro Root, e hoje eu tô trazendo a primeira aula sobre Solidworks pra você aí, hein? Essa aula é pra você que quer trabalhar com Solidworks, mas ainda não sabe nada, ou até é um estudante que tá fazendo aquelas atividades na faculdade. Então essa aula é a primeira aula introdutória pra você aprender um pouco mais sobre esse software que é muito complexo, mas que eu vou te ajudar a destrinchar, hein? Então sem perder mais tempo, let's bora começar a aprender sobre Solidworks. Bem pessoal, então quando você inicia o Solidworks, ele tem essa tela com um nome ali, tem esse D de Dasso System, é a empresa responsável por criar o Solidworks. Ele é um software CAD, eu falo bastante aqui no canal, vou deixar o link na descrição pra você assistir outros vídeos que eu explico melhor sobre softwares CAD, mas que são os softwares de desenho assistido por computador em português. Eles facilitam muito a vida das pessoas e o Solidworks é um dos mais utilizados aí no mundo. Eu tô com a versão 2020 instalada no meu PC pessoal, mas no meu trabalho eu trabalho com a 2023. Tá, mas qual versão você deve utilizar? A que você estiver aí disponível. Todas as versões são muito similares. Claro que a 2023 é um pouco superior a 2020, com certeza, mas se você aprender o básico na versão 2010, você vai saber atuar na versão 2020, 2023 sem problema. Então quando a gente começa a falar sobre Solidworks, a gente tem essa página inicial quando você abre o software. Ele já abre nessa página inicial e aqui a gente tem as opções aqui em cima. Tem o nome de Solidworks, você tem as setas aqui que você pode utilizar pra abrir arquivo, exibir ou outras ferramentas, mas o que nos interessa aqui nesse momento é nessa folha branca aqui, essa folhinha branca. Você pode clicar aqui nesse drop-down, ele vai exibir um novo, ou você pode clicar diretamente na folha. E aí essa tela vai surgir. Essa tela que é uma tela comum em todas as versões. Na 2023 ela continua do mesmo jeito, da mesma maneira. E aqui a gente tem as três opções. Hoje na aula 1 a gente vai aprender sobre essa primeira opção, que é fazer uma peça, um sólido em 3D. Mas ainda o Solidworks ele traz outras opções pra vocês, como por exemplo a montagem, onde nós iremos unir dois ou mais sólidos e aí transformar isso numa montagem e ainda trazer os desenhos detalhados em 2D. Então após a gente fazer essa peça, esse sólido aqui em 3D, a gente pode transformá-lo, detalhá-lo para fabricação nos desenhos 2D. Mas aqui a gente vai apresentar a peça, o sólido em si. Então eu vou dar um ok aqui e ele vai abrir pra gente essa primeira tela inicial do Solidworks. Bem, então vocês viram que a tela abriu e essa é a tela inicial que nós temos para desenhar, desenvolver uma peça, um sólido em 3D. Então aqui em cima nós temos os menus de recursos, que são os recursos que nós iremos trabalhar. Nessa aula a gente vai ver dois recursos iniciais. Nós temos aqui a ferramenta de esboço, que é também onde a gente vai trabalhar bastante sempre que formos fazer, desenvolver um sólido. E ainda tem outras mais funções que a gente não vai tratar nessa aula, mas que existem. Solidworks, soldagem, por exemplo. Marcação, que você pode fazer esboços ou até markups no seu desenho 3D e depois transformar, levar isso para a sua produção, por exemplo. E outros suplementos a mais, tem o simulation, que é muito importante, mas que a gente está começando pelo começo. Então a gente vai apenas usar essas duas abas hoje, que é recursos e esboço. Aqui embaixo, então, é a informação que eu tenho da minha peça número 1. Essa peça pode conter uma pasta de históricos, tem os sensores, anotações, que eu também posso fazer, como, por exemplo, equações, que a gente vai entender mais para frente, então não se preocupe. E aqui tem os planos. Se você estudou ou estuda desenho geométrico na faculdade ou no seu trabalho, você vai lembrar que existem 3 diedros. E eles estão aqui, que nada mais são do que o encontro dos planos. Então sempre que a gente vai projetar um esboço, uma peça, a gente tem a vista frontal, a vista superior e também a vista lateral direita. Então esses são os 3 princípios que nós trazemos aqui para o SolidWorks e que a gente pode reproduzir. Então pensando nisso, a gente vai fazer ali uma peça bem simples para que você comece a entender um pouco mais como funciona. A gente tem também outras funções de orientação de vista, mas para começar, a gente vai começar no esboço. E nessa telinha de esboço, nós temos os esboços que podem ser feitos em 2D, que é o nosso caso aqui, ou em 3D, quando a gente entra em outras funções que nós veremos nas aulas do futuro. No esboço inicial, então, nós temos aqui algumas propriedades, tá? Você pode clicar aqui inicialmente em esboço e aí ele vai selecionar esse plano que eu já tinha selecionado. Mas você pode sair e selecionar outro plano. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Vou selecionar o plano frontal e aí vou clicar em esboço. Então significa que nós iremos desenhar inicialmente no plano frontal. E é isso que eu quero fazer aqui no começo, tá pessoal? Então eu vou fazer uma peça que tem um diâmetro. Então eu selecionei o comando círculo. Vamos falar aqui, né? Novamente, com calma. Aqui em cima a gente tem o comando linha, que é o primeiro deles, um dos mais utilizados. Tem o comando círculo. Tem um spline, que a gente vai aprender mais para frente, mas que é uma linha que não precisa ser reta. Ela pode ser uma linha curvada. Tem o retângulo central. Você pode mudar isso daqui. Pode ser um retângulo de canto, enfim, outros tipos de retângulo. Um arco. Uma elipse. Tem aqui a ranhura reta. Nada mais é do que aqueles oblongos, que a gente chama. Tem também um polígono. E ainda um filete. Algo que a gente pode trabalhar. Ou um chanfor, por exemplo. Tudo isso a gente vai trabalhar mais calma, que a gente está começando pelo começo. Para essa primeira aula, para essa primeira peça, eu vou selecionar esse círculo. Eu posso selecionar círculo do perímetro ou esse círculo com um ponto central e um ponto fora dele. Então, você vê que eu seleciono aqui um ponto central e você decide o tamanho. Mas eu quero ligá-lo, correlacioná-lo à origem. Então, sempre bom falar que essa setinha, que essas duas setas, uma, como a gente pode ver aqui, é o plano Y e o plano X, elas são a nossa origem. É muito importante que a peça sempre fique próxima ou sempre relacionada à origem, porque aí ela vai ficar centralizada e vai entrar em outro conceito que a gente vai ver. Então, a gente seleciona aqui a origem e seleciona o raio. Eu posso selecionar aqui na mão, a 50, eu posso mexer nisso depois. Então, você viu que ele formou um círculo. Se eu mexer aqui nele, é importante. Se você apertar o botão central do mouse, essa peça se movimenta em 3D, tá, pessoal? Não fiquem assustados. E se você ver, ela está com uma linha azul. Muito importante, primeira nota aí, linha azul não é definida. E quando a gente está falando de Solidworks, de desenhos 3D, a gente precisa definir. Definir nada mais é do que dar uma dimensão para essa peça. Eu posso vir aqui do lado do esboço, ainda continuo no esboço, não saio do esboço e aí, dimensão inteligente. Essa é a forma de nós dimensionarmos aquela medida. Então, esse círculo aqui, que depois vai virar um eixo ou qualquer outra coisa, qualquer outra peça, hoje ele tem 121 milímetros de diâmetro. É isso que eu espero na produção? É isso que eu quero depois de usinar essa peça no torno? Não sei. Eu vou colocar aqui e vou mudar para 100 milímetros, tá? E aí você vê que até a linha, de azul, ela passou a ser preta. Isso significa que aqui embaixo você tem essa nota totalmente definida. Então, a gente, sempre quando for fazer um esboço, uma montagem, a gente sempre quer que eles fiquem totalmente definidos. Uma vez que eu defini o meu círculo, agora a gente vai fazer o nosso primeiro sólido. Então, eu estou clicando nessa seta aqui, que é para sair do esboço. Sempre importante falar isso, que você precisa sair do esboço. E eu vou sair dessa aba de esboço e vou vir aqui para recursos. Recursos que a gente vai aprendendo conforme as aulas. Então, vamos com calma. Essa aula é muito básica ainda. Então, a gente vai usar esse primeiro recurso, que é o ressalto básico. O que significa isso? Todos os softwares CAD, eles trabalham nessa mesma função, tá, pessoal? Você desenha um esboço e aí você ressalta ele. Ou seja, você extruda aquela superfície para aquela vida e um sólido. É uma das formas mais usuais aí de serem feitas. Comenta aí se você conhece outro software que trabalha com outra forma de extrusão. E não esquece de se inscrever no meu canal, hein? Para eu trazer mais vídeos como esse. Então, aqui a gente está fazendo... A gente viu que a gente fez aquele esboço. Aquele primeiro esboço de 100 milímetros. E ele está fazendo aqui para mim uma bolacha. Ele está estrudando aqui 10 milímetros. Mas eu posso mudar isso. Vou colocar aqui 50 milímetros. Então, ele já aumenta um pouco. E começa a parecer como um tarugo, um eixo. Importante falar que o plano de esboço é onde eu quero estrudar. Pode ter outras opções aqui, mas nessa aula a gente vai usar esse. Posso escolher se ele vai ser cego ou não. Isso daqui a gente pode mudar também quando ele é cego. Então, quando ele é cego, quando eu defino quais são as dimensões para a extrusão. E ainda eu posso escolher uma direção 2, tá pessoal? Então, ele pode ser estrudado para os dois lados ao mesmo tempo. Mas nessa extrusão aqui eu quero 50 milímetros e nessa eu quero 10, porque eu tenho essa diferença. Eu quero que o plano frontal fique aqui nessa dimensão. Pode ser que aconteça. Então, você tem aí essa opção. Posso tirar a direção 2 aqui também. Posso mexer, colocar plano médio. Então, ao invés de eu escolher uma direção 2, ele já divide para mim. Então, ele vai fazer 25 para um lado e 25 para o outro. E no final ele vai estrudar. Eu vou mexer aqui. Vou colocar como 150 para ficar um pouco mais comprido e parecer realmente um eixo, alguma coisa do tipo. Então, vou dar ok nesse verdinho. Se você quiser desfazer os comandos. Ah, não quero fazer isso. Fiz errado. Pode apertar no X que ele vai cancelar toda a operação que você fez aqui. Nosso caso, vou apertar no verdinho. E eu quero que ele seja confirmado e se transforme num corpo. Você viu que ele se transformou realmente num semi-eixo. Vai um tarugo, algo do tipo. E aqui, se eu selecionar meu plano frontal, eu vou ver que ele está bem no meio da peça. O plano superior, se a gente quiser cortar, ele está desse jeito. E o plano direito, ele está dessa maneira. Uma dica rápida também para você, já que a gente está falando aí, é sobre cortar. Quero cortar essa peça, quero visualizar algum detalhe dentro dela. Que não é o nosso caso ainda. Mas só por curiosidade, você pode clicar no plano. E aí, você vem aqui, nessa pecinha que está cortada ao meio. E você pode selecionar esse comando. Ele vai cortar a peça para você. Você pode mudar o plano aqui, se você quiser. E aí, ele vai cortar a peça. Então, a nossa peça, ela está cortada ao meio. Está como se fosse um eixo ali, ao meio. Importante falar que é só para visualização. Se você quiser, realmente, tirar metade, aí é a outra operação. Quero tirar esse plano de cortes. Desseleciono essa seleção que a gente fez, a vista de seção. Então, ele volta ao normal. Aqui, nessa outra telinha, a gente tem as vistas que a gente quer visualizar da peça. Tem alguns comandos no teclado, a gente vai ver mais para frente. Mas hoje, aqui, você pode selecionar essa vista superior, vista frontal e ainda essa vista isométrica. Que é uma das vistas que eu mais gosto, porque você consegue enxergar a peça realmente em 3D e entender. Claro que quando você precisa fazer um detalhe, alguma coisa, aí você muda e seleciona a vista desejada. Para finalizar a nossa primeira aula, então, a gente fez um esboço e agora a gente vai fazer um corte. Para fazer isso, você vai falar, vai selecionar o plano frontal novamente? Não, pessoal. Dessa vez, não. Poderia selecionar o plano frontal para fazer meu esboço, mas eu vou desselecionar. Não vou selecionar nenhum plano aqui e vou clicar em esboço. Agora, ele está pedindo um plano ou uma face plana ou ainda uma aresta. Como lá no começo a gente não tinha uma face, alguma coisa, tinha que ser um plano selecionado. Agora, eu posso selecionar uma face. Então, eu vou selecionar essa face aqui, a cara da peça. Você vê que a origem, ela passou a ser na face da peça. Então, é mais um truque aí. Você não precisa só selecionar os planos, tá? Aqui a gente está dentro do esboço e aqui eu vou mudar aqui para a vista frontal, porque fica melhor para a gente desenhar. E vou selecionar aqui um retângulo central. Por quê? Porque ele vai ter um ponto central e aí eu puxo um ponto lateral. É diferente do retângulo de canto, que pode ser utilizado, é muito utilizado também, mas para esse caso, como eu quero relacioná-lo à origem, fica mais fácil. Você vai ver, ó. Clico aqui no ponto, na origem, e aqui eu seleciono como que eu quero fazer. Quero fazer um retângulo, quero fazer um quadrado. Bom, vou clicar aqui. Você vê que ele traz essas linhas verdes. O nome disso é relação. A gente vai aprender mais para frente. Nessa peça aqui, a gente não precisa mexer em nada. Então, a gente vai aprender sobre essas relações mais para frente. Inclusive, aqui, ó, essa relação que significa coincidente. Já estou dando spoiler. E aí, eu quero trazer as dimensões. Vou fazer esse furo quadrado aqui nessa minha peça. Mas eu vou fazer ela aqui, ó. Vamos ver. Hoje, ela está com 41,78. Vou mudar para 40 milímetros. Aqui, 49. Também vou fazer um furo quadrado. Então, eu vou mexer nessa dimensão. Lembrando que ela vai aparecer essa telinha aqui para a gente, tá? E eu posso colocar 40. Ah, mas deu errado. Eu selecionei 40 e depois eu quero selecionar outra. Você pode vir direto na dimensão, sem selecionar a dimensão inteligente. E ele vai abrir uma tela do lado esquerdo. Ou ele pode abrir aqui diretamente. Ou você pode clicar aqui duas vezes, quando estiver na dimensão inteligente. E ele vai abrir essa tela na esquerda. Que é a tela que você pode mexer em outras coisas. Eu não quero realmente avançar muito. Porque pode ser que fique confuso para vocês. Mas que a gente vai trabalhar nas outras aulas, tá? Você pode colocar também, clicar aqui e selecionar a tolerância mais ou menos. Mais ou menos meio milímetro. E dar um ok. Então, você pode fazer isso. Pode trazer isso já nessa fase de design do esboço 3D. Algo mais avançado a gente vai ver aos poucos, tá? Aí agora o que a gente vai fazer? Fiz o esboço. Ele está totalmente definido. Igual eu falei bastante. Com as linhas pretas. E aí, eu volto para os recursos. Eu vou aqui, ó. Ele já até seleciona. Ele deixa avaliável para a gente os recursos. Porque ele já entende o que você quer fazer. Qual operação você quer fazer. Quero fazer um corte estrudado. Como eu já estou com o esboço selecionado. Ele já vai saber, vai entender que é esse o esboço que eu quero usar para fazer o corte, tá? Esse corte, ele pode ser cego, como a gente falou. Pode ser passante. Então, ele vai cortar a peça inteira do jeito que a gente quer. Ou ainda eu quero fazer um cego, mas vai ser parcial. Vai ser 70 milímetros. Então, você vê que ele já te mostra aqui, mais ou menos, como ficaria esse corte na peça. Esse furo quadrado, tá? Então, eu vou dar um ok. Não vou fazer um furo passante. Ele vai carregar e vai trazer para a gente a peça feita. O furo feito. Esse furo parcial aí. Você vê que ele traz o sólido, esse semi-eixo aí, tá? Quero cortar. Quero ver como ficou esse detalhe do furo. Tá bom. Tá com o plano selecionado. Clico ok. Vi como que tá esse detalhe do furo dessa minha peça. Pode dar um nome aí nos comentários se você quiser. Bom, pessoal. Então, essa era a nossa peça final. A nossa primeira aula desse cursinho de SOLIDWORKS. Espero que a partir de agora você saiba aí como desenhar. Claro que é de um jeito básico. Então, comenta para mim se você conseguiu desenhar. Ou se você teve alguma dificuldade. Importante você não se esquecer de se inscrever no meu canal para me ajudar aí a trazer mais aulas como essa. E a gente ir avançando até você se tornar um engenheiro raiz, um expert em SOLIDWORKS. Também não esquece de curtir os outros vídeos do canal que tem assuntos muito relacionados à engenharia. Desde software CAD, software CAM, quanto ganha o engenheiro e ainda o que é chat GPT. Então, tem esses assuntos. Eu vou deixar aqui nos cards para você assistir no final do vídeo e ainda na descrição. Let's bora, engenheiro! Bora desenhar essa peça no SOLIDWORKS, hein?